voltados para a porta da capela vamos receber nosso querido são benedito santo do verdadeiro amor a jesus a maria santíssima nossa mãe também nosso grande verdadeiro e modelo perfeito de amor de serviço de doação de dedicação a salvação das almas na escuridão do mundo brilha uma esperança de alegria uma estrela luzente brilha refúgio na noite escura ó são benedito luz tu és de perfeição guia teu povo devoto até jesus cristo ó santo moreno luz tu és pra nós junto ao rei do céu pede a santidade a nós ó grande santo moreno luz tu és pra nós junto ao rei do céu pede a santidade a nós viva são benedito viva são benedito santo do rosário viva são benedito filho predileto de nossa senhora viva são benedito servo predileto do sagrado coração de jesus viva são benedito nossa vida nosso amor enquanto colocamos são benedito no lugar onde ele vai presidir nossa oração cantemos exaltando e professando também com amor nossa fé católica amedito 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 Obrigado.